A Cascais Ambiente foi distinguida a nível nacional com o Prémio de Qualidade dos Serviços de Águas e Resíduos 2014. Atribuído pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos e Jornal Água e Ambiente, o prémio foi entregue no âmbito do 9º Fórum Nacional de Resíduos e destaca a sustentabilidade ambiental do serviço da empresa municipal na área dos resíduos. Nestes indicadores há muita responsabilidade das entidades de estouras e muito também do comportamento do cidadão, porque eles também contribuem, quando estamos a falar nos indicadores, por exemplo, recolha seletiva, o papel do cidadão quando separa o seu resíduo na sua casa e o coloca no ecoponto, de alguma forma está a contribuir para que a entidade de estoura possa ter um bom desempenho naquele indicador específico. A mais-valia é a dar visibilidade a uma coisa que é a qualidade do serviço das entidades de estouras e que a ERSAR avalia todos os anos. As entidades de estouras têm, de alguma forma, um conjunto de informação que têm que dar à ERSAR, têm que tomar consciência dessa informação e dessa qualidade do serviço e, por isso, nós que temos 284 entidades de estouras no nosso país, tentamos avaliar as melhores. Lançámos os prémios há 8 anos atrás, com o intuito, no fundo, de exercermos também nós o nosso papel em matéria de responsabilidade social. É um contributo para uma sociedade mais justa, naturalmente, e para um ambiente mais limpo e acho que promove muito o sentido dos técnicos que estão nas entidades de estouras, que fazem todos os dias o seu trabalho e que, ao verem premiado o seu trabalho ao longo do ano, encontram-se seguramente um motivo suplementar para desejarem sempre alcançar melhores metas. Além do Prémio Nacional, a Cascais Ambiente foi também reconhecida com o selo de qualidade do serviço de gestão de resíduos, pela elevada avaliação satisfatória do serviço e por cumprir a totalidade dos indicadores de qualidade aplicáveis. É um motivo de satisfação e de orgulho para todos os munícipes de Cascais e especialmente para todos os colaboradores da EMAC, que são os responsáveis pela atribuição deste prémio. Mostra que o serviço tem sido bem prestado e faz-nos com que cada vez mais trabalhemos todos os dias para continuar a ser merecedores deste prémio e é para isso que trabalhamos todos os dias e é para isso que trabalham todos os dias os colaboradores da Cascais Ambiente para que Cascais continue a ser o melhor sítio para se viver um dia, sete dias ou uma vida inteira.